Michael Keaton, esse cara não tinha tempo pra nada, minha vida inteira é uma emergência, até que decidiu solucionar o problema de um jeito muito louco, vocês fazem cópia de gente, é só o que precisa, mas acabou multiplicando as suas confusões, ninguém faz sexo com a minha mulher sem ser eu, eu, minha mulher e minhas cópias com Andy McDowell, nesta quarta, na sessão da tarde. Circuito Saúde, neste sábado, uma campanha de avaliação da saúde dos olhos, das 9 às 16 horas, no SESI Sorocaba, testes de acuidade visual, exames especializados, profissionais da saúde vão orientar você gratuitamente sobre como prevenir e combater as doenças que afetam o olho humano, Circuito Saúde, oferecimento hospital oftalmológico, a visão exige competência e tecnologia. Música Música Suado Veneno Internacional, já vendo, é som livre. Daqui a pouco, no Angel Mix, tem as mini-aventuras da Turma da Mônica e do Chico Bento, os desenhos mais animados da TV, e Angélica comandando altas brincadeiras. Daqui a pouco, no Angel Mix. Música Música Música